Deixa vir Deixa vir Deixa vir Deixa vir Deixa vir Os mal dias de plantão Deixa vir Prepara o capacete que lá vem pedrada Deixa vir É os mais chave de São Paulo Deixa vir Sente a vibe, mané Deixa vir DJ no pro Deixa vir Mas... Chave de São Paulo Deixa vir Firma rica, milionária Que só entra chavão Quem não é cima que rala E o mente fraca Tá de cara na porta Deu fora, deu guela Poucas, o pai vai decolar Rala, rala, rala Os moda se vendeu E viraram marionete A mídia de lucifre que só pensam no cash E o nosso funk, o movimento do gueto Só pegam a degradação pra encher o cu de dinheiro Mudaram as rimas, mudaram os seus kids Esqueceu de onde veio, nem se lembra das origens Mas tá firmão Graças a Deus Nós tamo aê Que o nosso funk tá vivo E jamais irá morrer A mesa de amor Deixou de ser sentada Deixou de ser cantada Disciplina nas quebradas Não tem preço Olha pra trás Não vê mancada no caminho Não ando sozinho Sei que Jesus está comigo Eu também quero nave de alta cilindrada Coneção da oca Piscina crematizada O uísque pra rapaziada Aquela picanha na brasa Mamãe me dizendo Que não falta nada em casa Somos o que somos Tem se poder lá pra mídia Sustela da vacila Com o pai é outra vida Pode até comprar O kit que nós usa Pode até comprar O som que nós ouve Mas ideologia vem de berço E na nossa firma Rica e milionária Só selecionado entra Firma rica Milionária E só entra chavão Quem não vai se manguirrala E o mente fraca Tá de cara na porta Deu falha Deu goela Pô E o pai vai ter bola Deu falha Deu goela Pô E o pai vai ter bola Deu goela Só não corre em moda Você é a tropa dos chavuzô Que os modinha tenta ser Chavuzidade, quem não se compra E nem tá tendo pra vender O famosinho se assustou Quando o pai do chave chegou Nós te avisou, chão Tu não escutou, chão Agora segura o terror Nós tá nesse riqueiro Todo lacrador O desfacinou Bem tirado o degra Nós já os tragou Bem maleável Agora sim tu apresentava Qual que é a fita Mas meu invicta Só marca um horário C4 e 20 Bolo na plantê Ficou o talent meu baseado Ô minha mãe Não se preocupe Tô indo pro corre do troco Tu me fez louco, né? Apetidoso, né? Inteligente como o boxe Quem sabe eu voto de roneteira E com o troco na carteira Vou fazer a compra do mês inteiro Depois pela noite quase nem feita Primeira tensão tem que ser dada em casa, né? Essa é a prova do chavoso Que os botinha tentasse Já vou se bater Que não se compra E nem tá tendo pra vender Nosso amorzinho Se assustou Quando o pai do chave chegou É chave sojão Tu me escutou, Jão Agora segura o teu Agora segura o teu DJ novo no TEP Embaço Afinal Só não corre em moda Descego os garoto o problema Aterrissando os fós da A.B. Um mais chavão que o outro Todo pesado nos trajes Exalando o progresso Acumulando adianto Em oração Agradeço a Deus Por tudo que tô conquistando O gente é social dos maloca Na lei do duende acende quem bola A luba da Oca Com a bogamente dos moda Já enrobei a cena Quando abri a umbrella, tu vai me proteger Pois tá chovendo inveja, pinta do palhação Da corda pra fora, me apreta na canela Claro já faz, pôs aos morocas, de rio da Inveloce Minha espaçonave, meio do giro louco Dentro da comunidade, já só vem os parça Entrou bem uma danada, mas tá tendo escão Pra as mina que dança pelada Pode ficar tranquila, que daqui pra fora Ninguém vai saber de nada Onde chega os garoto, o problema Aterrissando suas navi, um mais chavão que o outro Todo pesado nos trajes, exalando o progresso Acumulando adianto, em oração Agradeço a Deus por tudo que tô conquistando Hoje tem social dos maloca, na lei do duende Acende quem bola, a luba da oca No abogamento dos moda, já errou bem a cena Quando abri a umbrella, quem vai me proteger? Pois tá chovendo inveja, pinta do palhação Da corda pra fora, me apreta na canela Claro já faz, pôs aos morocas, de rio da Inveloce Minha espaçonave, meio do giro louco Dentro da comunidade, já só vem os parça E também uma danada, vai tá dentro do escão Pra as mina que dança pelada Pode ficar tranquila, que daqui pra fora Ninguém vai saber de nada Onde chega os garoto, o problema Aterrissando suas navi, um mais chavão que o outro Todo pesado nos trajes, exalando o progresso Acumulando adianto Em oração, agradeço a Deus por tudo que tô conquistando Sem oração, agradeço a Deus por tudo que tô conquistando Mas diz não acreditar na monogamia não Ou seja, segundo ele já declarou Sou um homem de muitas mulheres Eu acho você bem cara de pau Tô passando o respeito, o chavoso é a tropa do moço com cara de mal Xixi na nave, poxa e panameira, embrasando toda a capital Sobre as margens do tem, acabou os problemas e hoje eu forgo total Na cautela, a princesa ganhou a riqueza e falulou Que sensacional Tu quer vir e forgar com o pai, apresenta os menino que gasta legal Fim da matina, você sabe, vai rolar trans, a sex animal Tu mudou aí pra dançar, te acelera, a ducati é fora do normal Tô deixando os placos, a parte de paga, onde a tarde é o jet ideal Cara VIP do baile é nossa, tá tudo tomado, tá tudo de elite As modelos já vim, só de longe, já piram no sand, só de Brookings Field Não tá cheio que não perde, mole a sede, e tranculiza a mente Tô vivo, ó vivendo, buscando pra mim a melhora, como sempre E hoje nós conta pacote, meu sofrimento teve rendimento O chavoso tem sua mansão, só sente uma olhada em seu próprio dinheiro Na melhora, piora, hoje vem de sobra, nós somos esmojados O desencalcado se molde de veja, enquanto a chavosa vem se apaixonando E hoje nós conta pacote, meu sofrimento teve rendimento O chavoso tem sua mansão, só sente uma olhada em seu próprio dinheiro Na melhora, piora, hoje vem de sobra, nós somos esmojados O desencalcado se molde de veja, enquanto a chavosa vem se apaixonando Hoje nós conta pacote Tô passando respeito, o chavoso é a tropa do moço com cara de mal Xixi na nave, poxa e panameira, embrazando toda a capital Sobre as margens do tem, acabou os problemas e hoje eu forgo total Na caldela, princesa ganhou a riqueza e falou Sensacional Tu quer vir enforcar com o pai, apresenta os menino que gasta legal Fim da matina, você sabe, vai rolar trans, a sex, a animal Tu mudou, aí pronta as artes, acelera, a Ducati é fora do normal Tô deixando os placos, a parte te paga, onde a tarde é o jet ideal Cara, a VIP do baile é nossa, tá tudo tomado, tá tudo de elite As modelos já vi, são de longe, já piram no sede, só de Brookfield Não tá cheio que não pede, mole acende, e tranculiza a match Tô vivo, ó e vivendo, buscando pra mim a melhora, como sempre E hoje nós conta pacote, meu sofrimento teve rendimento O chavoso tem sua mansão, sozinha de mulher em seu próprio dinheiro Na melhora, piora, hoje vem de sobra, nós somos aí esmojando O Zé Calcado se molde de inveja, enquanto a chavosa vem se apaixonando E hoje nós conta pacote, meu sofrimento teve rendimento O chavoso tem sua mansão, sozinha de mulher em seu próprio dinheiro Na melhora, piora, hoje vem de sobra, nós somos aí esmojando O Zé Calcado se molde de inveja, enquanto a chavosa vem se apaixonando Eu se lhe escuto a pacote Eu vim pra te confundir O possível jeito eu relatar Malbreque as infas se pede Comenta pra amiga como é que ele tá Ela quer me dar A chave do seu coração Calma, segura a emoção O site não preste, é que mate ladrô Sou responsável por tudo que falou Não pelo que os bick entende O que está no admiroção Jopando inimigos na mesma vertente Isalando o T1 de um vip Meia na canela, o conforto do disc Já preveste a jujua seriou Pra aquela selfie de dentro do civic Elas gostam de sucessagem Amor na piscina, na hidromassagem Gravou e mandou pros amigos Teto de vidro, com um clique se abre Preta que não chegou E os moda tem que pedir a beija Pois maloqueiro, as partes se jogam Os privados ficam putos Eles não aguentam Continuar o legado do pai Tratar com respeito Se não minha mãe Depois da família bem Vou cair no mundo Vai chover champanhe Eu vim pra te confundir Impossível de eu relatar Malbreque as infas se pede Comenta pra amiga como é que ele tá Se pá Ela quer me dar A chave do seu coração Calma, segura a emoção O site no play Cheque mate ladrão Eu vim pra te confundir Impossível de eu relatar Como é que as infas se pede Comenta pra amiga como é que ele tá Se pá Ela quer me dar A chave do seu coração Calma, segura a emoção O site no play Cheque mate ladrão 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 Eu vim pra te confundir Impossível de eu relatar Malbreque as infas se pede Comenta pra amiga como é que ele tá Se pá Ela quer me dar A chave do seu coração Calma, segura a emoção O site no play Cheque mate ladrão